Fala rapaziada, vídeo novo iniciando pra vocês, e aí família, olha como o pai tá, ó É doido, hein mano, já decolei, já aterrizei já, hein rapaziada Não sei nem como que eu vou colocar esse vídeo aí, porque eu não gravei em Congonhas, mano Só que eu já tô em Foz do Iguaçu, rapaziada, é isso mesmo Vou trombar o Luquinha, vou trombar a rapaziada toda E, mano, vou vlogar, isso aqui vai ser simplesmente um vlog, beleza? Não sei o que vai acontecer, porque eu vim aqui, que na verdade, com uns planos, rapaziada De buscar minhas coisas que ficaram no Paraguai, tá ligado? E aproveitar também e comprar umas pecinhas do que falta aí pra minha arma E, mano, não sei nem o que eu vou gravar, não sei nem o conteúdo que eu vou falar aqui pra vocês Mas o importante é que eu já estou aqui, o Rafael já veio me buscar aqui, ele já tá colado aqui no aeroporto E eu não sei o que vai acontecer, então vai ser uma surpresa pra nós mesmo, certo? E aquele negócio, rapaziada, o Paraguai também tá em lockdown, tá ligado? Tá bem perigoso que tem nego dando tiro, se liga o takezinho que eu vou colocar aí, ó, se liga É exatamente isso, mano, o cara furou o bloqueio e tomou uns tiraço, filho O bagulho tá nervoso aqui Então esse toque de recolher, não sei até quando vai Vou ver se a gente consegue pegar as lojas abertas Quero mostrar pra vocês alguns itens, né, mano? Que eu vou comprar, que eu vou equipar minha arma E espero pegar um joguinho também, pegar alguma coisa assim, tá ligado, rapaziada? É isso, vambora Vai, rapaziada, a gente vai passar agora aqui a doana do Brasil, velho Ah, meu, cidade fantasma, isso aqui geralmente é lotado de gente, rapaziada O negócio aqui tá lotado da gente, só aqui, mano É aqui que eles estão fazendo a pizza ou lá? É, do lado do Paraguai A de lado do Paraguai A ponte, a ponte assim Nossa, olha a ponte assim, não tem ninguém, viado Tinha um povo rezando no meio dela, ela levou um susto Que isso, impressionante, eu nunca vi esse lugar assim, mano A gente vai rezando aqui É, rapaziada, isso aqui é a ponte da amizade Isso aqui é o rio da amizade, não, brincadeira, não sei que rio esse aí, não É, esse é o intervalo Se parar, gente, fodeu Vou falar que eu sou da rua Já até escondi a câmera, já, filho É, rapaziada, aqui é a doana do Paraguai Parou o táxi brasileiro? Parou o táxi brasileiro? Vai Vou gravar um gravato de quebradinho Aí, rapaziada, se liga só na estrutura de LED do podcast dos caras, velho Os caras vão logo sentar aqui, tô tipo no flow, Rafiuski Esse é o doco, ó Não é eu não, viu? Aí, ó Passando a dele Tá bom, salveu aí, filhão Fala, galera Esse cara é gato, hein? Que isso, ó Isso aqui é miliano já no Paraguai, esse doco Olha quem chegou aqui Eu disse, ó Será que vai me dar uns pets, as coisas quebradinho O bonézão aí, cara Esse boné era meu, é porque eu tô sem boné Vai sair a linha nova Pô, e eu tô com o cabelo comprido, cara Isso aqui vai dar uma aliviada, não Peraí, ó Vamos dar uma ajeitada A cabeça dele é pequena, mano Não é nordestilo, né? Tá meio com a cabeção, velho Dá um olho pra galera aqui, bicho E aí, cara, mas você já tá aqui? Você já falou desde quando você tá aqui, né? Já, mas eu não gravei nada, não Não deu A galera fala que a gente tava brigado Duvidam e falam, caralho, vocês brigaram Só se for na cama, pai Só se for na cama O negócio é que a vida é só Instagram, velho É nada Instagram é só marketing, baladão Aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês agora a arma do Lukita, mano Ele tem várias, várias Se liga só Se liga E, rapaz, vai rodar? É de pote? Vou chamá-la, hein, mano Essa aqui é uma Falcor, se eu não me engano Que ele pintou, que ele me disse Olha a ICS dele, mano Essa ICS é linda, hein, galera Olha o estoque dela Olha o desenho da ICS Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui é BFC, né? Que você falou? Não, isso aqui é ICS também ICS também? Caraca, mano Metal? Metal, não Metal E o metal? É? A mesma interna da SSS Sistema, ó Sistema novo da ICS Nossa, marcação da parada, viado Travou? Ele abre aqui a janela de injeção Se liga, ó A galera Você vai desmontar ela? Isso aqui é ICS, caralho ICS? Me respeita, pai Me respeita Me respeita Me respeita a minha história Desmonte Dô quase vou na lente da câmera Mas aqui, ó A gente não vai acabar essas Ah, todo mundo acabar Nego, acha que a gente sabe de tudo, velho A gente não sabe não, mano A gente aprende todo dia, ó Agora eu aprendi que não pode abrir com a parada aqui Isso é isso O funcionário vai estar desmontada agora Caralho, bagulho Ah, bipartidor, na verdade Chama o Junior, chama o Junior Chama o Junior, chama o Junior Que tem um problema aí Quebrei minha arma ao vivo Caralho, eu vivo assim Pede o like aqui Não, não, cara E aí, ó Ela é assim, né, mó Ela é bipartida, tá vendo Então você consegue mexer aqui Pode ter dois, três conjuntos nesse aqui E se virar Depende também FPS, né Tem uns negócios aí Não tem ou não Existe pra você mudar aqui E muda a mola Que é o conjunto de mola, pistão Tá tudo aqui Você pode ter vários conjuntos desse aqui Dá pra comprar a parte O boletão dele, placona Essa aqui também é tua, né, cachorro? É Essa aqui, ó Essa aqui é Sharp Bros? Sharp Bros, Ares, 0KM O projetinho vai vir nela Vai vir um projeto de sniper, pai? Ah, e essa aí também CMSR Arro do... Como é que fala? Daquela série O Atirador Bota um trechinho aí Tem ela lá Bom, é isso, rapaziada Tá todo mundo reunido aqui Tá a tropa toda reunida aqui, mano Só pra ver esse podcast Vou assistir os caras conversar aqui Vai ser um papo da hora Vai ser ao vivo Então o Lukita também Tá com esses projetos aí No canal dele, tá? Com certeza vocês conhecem Mas quem não conhece Marathersoft Tem aí na descrição do vídeo também Easy de achar É igual o... E assim tava escuro, né? Agora não tá mais, mano Não, aqui eu vou botar o Jornal Nacional Aí no final do vídeo Vou falar bem assim Boa noite É isso então, rapaziada Então logo mais vai começar aí o... O podcast O podcast O podcast Então eu vou filmar um pouquinho só Só pra você ver como vai ser o desenrolar aqui Porque esse vídeo é inteiramente vlog Eu vou ver se eu pego o Lukita ali Pra apresentar uma arma pra gente Mas eu tô pensando num vídeo aqui Cabuloso Que já veio na minha cabeça, mano Juntar ele E ele contar um pouco das histórias das suas armas, né? Você já jogou com todas, né? Não Qual que falta ali? Falta a Ares ali Ares é nova, o projetinho Então só falta a Ares Falta a Ares Então a gente conversa sobre a que você... Fechou Demorou? Vamos lá que é o mais... Tô curtindo A Ares é W9 Pra todo teu público aí A galera que gosta da... Arma curta, né? Quebradeira, tiro no... CQB Dedo no... No fui e gritaria, rapaziada Não vai, não vai nesse rio Gatilhozinho, ó Bateu, tá lá É rapidão, né? A Ares, rápido Programação E é mais importante Vocês falam tanto de arma elétrica Arma elétrica, mano Tem ela, por exemplo O Lukita é dona de uma E ele vai dar a calma pra gente Aí, ó Montei, velho Nesse tempo todo Caralho Ô, quem acredita nele Aí, comenta aí Ou vá lá no vídeo dele Vai ser no último vídeo dele Falar, montou pra caramba, hein, velho Agora é assim, ó Só faltou a parte de trás da arma, ó Não, mentira, mentira Meu Deus do céu Como você tá um brabo Tem lá, ó É você, pai E aí, rapaziada, beleza? Não dá, não, mano Aí, ó Esse é o cara que montou E saldoou ele, né, pai? Agora sim, rapidão, né? Montar isso, né? Tá na Crytek E parando A gente consegue um desse aí, pai Só na Arsenal, né, irmão? Que? Esse cara é full merchandise Mas é isso, rapaziada Vamos começar aqui A gente já puxa as cams Porque, ó Vai quebrar de novo, hein, velho? Pô, não, viado É o que eu queria fazer Com a mão trocada Isso que é CS, cara Essa bloca aqui pode aparecer, viado? Puts, manda lá Não consigo mais Eu também não Esse é essa bloca, mano Olha que bloca linda Eu vou jogar o WhatsApp Fica até a gente Melhor ver Linda, né, mano? É bloca mesmo É uma marcação Mas eu tinha que já abrir É licenciado, ó Provei uma live Olha Deixar ela aberta lá Nem tem o que vocês acharam, mano Tá duro Tá duro, rapaz? Tá duro, rapaz? Ei, cacete Acho que o Paraguai é fácil Ai, mano, o passarinho Cagou no banco dele, velho Como? Ele abriu a porta Cagou e saiu fora? Será, mano? Tinha deixado o vidro aberto Meu Deus do céu, mano Galera, eu vou mostrar pra vocês agora A vista mais linda do Paraguai Se liga só, hein Ai, galera O cara vai abrir pra gente aqui Pra gente ir lá em cima, lá Caraca, moleque Nossa Olha esse 360 Que eu vou dar, galera Olha o que? Mano Lindo demais Se liga Olha que nave, rapaziada Olha só Dá pra ver tudo, mano É 360 Tá vendo, rapaziada? Olha aí, rapaziada Começou, mano Nossa E pra quem não sabe Parece que tinha encontrado aqui Boa noite, pessoal A voz é parecida, vai Fala aí Você já Acabou É o que? É 2016? Não, tem Pra caralho Eu nem comento Nem colocar pra ti Acabou 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 Isso é a rádio Eu vou quebrar É isso aí, rapaziada Fim de live aqui, mano Resenha top dos caras Deixa eu te mostrar o cara aqui Mano Você que joga paintball, né? Esse aqui é o paintball lá O paintball É lógico, mano Malfolgado, velho Eu nem vim em casa Falar mal do Airsoft, mano Vim falar mal do meu paintball Cadê o seu marcador, velho? Meu marcador tá em casa Tá em casa Não trouxe pra não humilhar os caras Com o acompanhamento é muito melhor Que essas porcaria que estão penduradas aqui Não, não Tem uma espidinha, velho Você tem não Eu nem lembro o nome, velho Nem eu lembro É tão bom que eu não lembro Não, galera Brincadeira da parte Foi legal pra caramba a live Foi massa A live vocês mandaram também E ó Vou fazer o desafio Vou fazer o desafio power aqui De tiro Bananeira Não, não De bananeira não De tiro mesmo Você jogador soft? De precisão a gente vai fazer uma brincadeirinha Um tiro no alvo Vai ter mesmo? Vai ter Mas o que é esse negócio aí? O que é isso aí? Explica pra nós É o seguinte A gente vai fazer um tiro alvo Tipo um alvo lá E a gente faz melhor de Faz um tempo Tem tantos tempos Vamos acertar Quem perder Cadê a arma de choque? Nossa, o cara vai pegar um teaser agora Arma de choque E o spray de pimenta Aí você escolhe Nossa Spray de pimenta, óbvio Aí a gente já coloca Que arma que vai ser pistola? Pistolinha da... Essa é a teaser da pistola, hein, velho Tá gostando Ali é a distância? Ainda mais do Luquita Porque é 5,5 4,5? 4,5 Então quero ver Fechou então, ó Vai ter no vídeo aqui então Desafio aceito, viu, rapaziada Desafio aceito Agora sim Vai valer a pizza do Paraguai Que já é delícia Os caras vão perder de propósito Tá ligado? Puta merda, mãe Mas é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo Depois a gente começa outro Amanhã até o dia de amanhã ainda Já tá tarde Então não tem muito o que fazer Porque tá tudo escuro, certo? Então, canal da rapaziada Tá aí na descrição Acesse o canal Instagram de todo mundo Vou deixar do Mesquitinha ali também Tem dois canais da Pai Isso aí, tem dois canais O Calisteninha Brasil E o Mesquita Lá o Mesquita mostra tipo Drift, tiro esportivo Aí, ó E você quando for pra São Paulo Eu vou te dar pra tirar A forma de verdade Já tirou? Bora, já tirei Pô, bora fazer um take Sou meio cabaço De fuzil É legal, cara Furinha? De furinha? Furinha É irado, é irado Aí, ó São todos os legais aí E de calisteninha também Você atira lá em Atibaia? Atira, velho Nossa, eu já fui atirar em Atibaia Massa demais, velho Tem um lugar lá que eu atiro Que é o Asa, velho O Asa é isso, mano É gigante O Asa é gigante Sou amigo da galera Você chegou de Die, velho Dá pra tirar de Die? Dá, lógico que tá O cara já xingou o paintball Olha lá, ó Ó, galera, ó Grava essa cara aqui, ó Grava essa cara aqui, ó Sabe, galera, por quê, velho? Quando você vai jogar Você fala bem assim, ó Eu tô pronto pra jogar O cara tem que botar a porra da cara Tampar o rostinho dele de bebê É verdade, né? Eu já tô pronto aqui, viu? Quer jogar agora? Já tô pronto já, filho Bermuda, bermuda Isso é espideiro de bebê Isso aqui é espideiro, velho Bota esse chinelinho aqui, ó No campo já dando tiro em geral, mano É isso, meu irmão Mas o Calisteninha Brasil É o canal que você treta com os caras É o canal que eu treta com os caras Na musculação É muito bom, velho Calisteninha Brasil lá é estômago E vou pôr na estômago Imagina, filho Imagina ele não sei que bem De São Paulo, tiroteio do caralho Nossa, mãe E é bom que ele é maior Dá pra acertar mais fácil Nossa, pode crer, mano Ele não vai ficar atrás do tapume, velho Se você olha de olho e fala Ah, ali o braço Ele é grande, meu É largão, velho Ele é largo Ele é grande Então é verdade Isso aqui que é grande Isso aqui que é o monstro Olha isso aqui, não Mostra aí, mostra aí Ó, vai Ó lá, ó Nossa Você vê que é até Tá até com o monstro Ah, tá durinho, otário É, sério? Não, ele veio aqui Você vê que tá até Eu acho que você ficou igualzinho, mano Eu acho que os caras igualzinhos Eu acho que o gava dele Eu vi que ele tá fortinho, mano Eu tô seco É a posição que lhe dá o bumbum Ele fica forçando o bíceps Ah, mas o seu tamanho tá reduzindo, hein, filho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui é bodybuilder Não, Bruno, é algum negócio aqui Cada vez que você fazer aquele Vamos fazer um circuito Vamos fazer um circuito Bandeira humana Pode fazer Arruma uma porra de um negócio pra eu treinar Aqui, ó Poli-dense, velho Poli-dense, aí, ó Pode fazer os negócios de calistenia Posso ver se eu vier Se não tiver uma barra na paralela Poli-dense em cima do palco Você tá demitido Uma barra e uma paralela Você tá demitido Você vai descer igual a Lady Gaga No poli-dense Eu vou assumir essa merda E vou fazer um cento de calistenia aqui Eu vou quebrar essa porra Mano, rapaziada, é isso mesmo Até o próximo vídeo Valeu e fui, mano É nóis I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, O, D, boy Know that the